Prepare seu equipamento, vamos acelerar juntos o novo lançamento da Honda aqui no Band Motores. Amigos do Band Motores, hoje nós estamos a convite da Honda Motos do Brasil para conhecer a nova Fireblade, a CBR1000RRR, a Triple R ou Triple R em inglês. Mas a Honda não deixou por menos, nos trouxe para um circuito aqui na Fazenda Capoava, muito agradável, uma pista fabulosa, mas tinha que ter algo especial. Ela trouxe para nos apresentar essa moto, Eric Granado. Por favor, Band Motores, nós temos o nosso piloto representante no Mundial de Motos velocidade, Eric Granado. Eric, por favor, diga para nós o que você achou de incrível nessa moto. Tu já pilotava a CBR, a versão anterior, e agora o modelo 2022. O que mais te atraiu na moto? Bom, realmente é uma moto incrível, né? A gente vê que só esteticamente ela já mudou muito, mas em termos de performance a mudança foi realmente notável. Eu corri muitos anos com o modelo anterior, corri 4 anos com ela aqui no Brasil. E nessa temporada eu corri o Campeonato Espanhol do Superbike com a nova Triple R, que é uma moto incrível. Eu fiquei surpreso porque pela primeira vez nesses dias aqui eu andei com a moto de rua na pista, nunca tinha feito isso, sempre ando com a moto de competição preparada e tudo no máximo detalhe para competir. E a moto de rua me surpreendeu, é realmente muito próxima que eu tenho lá fora, porque a gente corre no Campeonato com regulamento de estoque, então são poucas as mudanças que a gente faz. Então, muito legal, é uma moto muito versátil, muito ágil, a gente consegue fazer mudanças de direção muito rápido, parece umas 600 no miolo. E tem um motor realmente incrível de média para alta, é bem pontiaguda, então a moto corre bastante em alta, então é uma moto com uma característica bem diferente da anterior, e me surpreendeu bastante a tecnologia que foi embarcada nesse modelo. Então é muito legal de ver o trabalho que eles fizeram, que na rua você tem uma moto muito completa já, não precisa de preparação nenhuma. Uma das propostas da Honda é entregar uma moto com uma potência fantástica, são 216 cavalos, mas com uma entrega suave e progressiva, dando muita segurança para nós, meros mortais, e não o piloto mundial. Com a eletrônica, suspensão toda ajustável, o que você sentiu de cara, que você saiu daqui, foi no mundial e provou ela já direto? Ela conseguiu realmente te entregar aquilo que você queria? O que você conseguiu tirar melhor proveito quando você subiu no modelo novo? Olha, eu acho que o que eu mais senti de primeiro momento foi o motor, que tem uma característica muito diferente do anterior, é uma moto que corre muito de alta, a gente corre lá em um campeonato que é aberto para várias marcas, e a nossa moto se destaca muito, é a que mais corre com diferença. E a ciclística da Honda sempre foi uma característica, uma moto que sempre foi muito boa de miolo, continua sendo assim, essa moto é um pouco mais longa entre eixos, tem o ângulo da frente diferente do anterior, então permite umas frenagens bem estáveis e com muita confiança, no último momento da frenagem, eu sou um piloto que apura muito a frenagem, e uso muito o pneu dianteiro, então realmente isso foi o que eu mais senti no começo, e dá muita confiança para pilotar. Bom, se ele está dando essa confiança para pilotar, chegou a hora de eu experimentar essa moto, e vocês vão conferir aqui na Fazenda Capoava, a convite da Honda. Alguma dica para quem vai pilotar essa moto agora, que eu vou experimentar ela? Bom, aproveita, se diverte, agora a gente está com pista molhada, então vai com cuidado nas primeiras voltas, mas tem uma eletrônica muito boa, a gente coloca no modo REM aqui, que entrega a potência bem suave, e você vai conseguir pilotar tranquilamente e se divertir. Bora, vamos acelerar junto agora. Tchau, tchau, tchau.